É galera, estamos dando uma pescaria de pescada poitada aqui ó, parece que a Sônia já pegou um bruto aí ó, vamos ver o que que é, vou fazer uma pescaria aí de isca artificial, mas não deu boa não hein, tempo virou do nada aí, tentar aí com a massa, a minhocas, lambari, já saiu alguma coisa, vamos ver, opa, o mandiezinho Olha lá, aí o bicho galera ó, aí galera, está briscando a vara da Sônia aí ó, vamos ver se ela vai pegar alguma coisa aí, ou se é só lambari roubando a isca Estou riscando o meu aqui também ó, vou colocar aqui uma minhoca e um lambari Olha lá, mais um mandiezinho galera ó, o lambari que está na ponta aí é a isca, deixa ela tirar aqui, eu já mostro a soltura aí, que o que ela pegou antes não deu tempo de mostrar Aí galera, fazer a soltura do mandiezinho aí ó, fazendo uma pescarinha esportiva hoje aí Ah, foi pra vida hein Aí galera ó, pisquei meu anzol aí, minha vara aí, minhoca e lambari, vamos ver o que que pegamos Tá aí, só esperar o bicho Olha lá galera ó, na puxada que a Sônia perdeu ali ó Acho que pelo jeito pegou o peixe hein Pegou será? Olha aí ó, essa pescadora desligada aí ó Peixe bom pelo jeito hein Olha só o vento que começou aí galera Olha lá, mais um mandio galera ó, tá valendo Olha lá ó, já foi pra água ó, não precisou nem soltar Galera, tá beliscando minha vara aqui ó, beliscando a minha isca Vê se eu pego o primeiro mandio aí A Sônia já pegou uns três já E até agora nada Já parou de beliscar Opa, beliscou de novo Aí galera ó, tá beliscando galera Beliscando Ah, perdi a puxada Perdi a puxada galera E galera ó Já isquei mais um lambari Mais uma minhoca aí Vamos ver se eu consigo pegar um peixinho aí Tá difícil hoje hein A galera que tá dando umas beliscadinhas aqui ó Vamos ver se eu consigo fisgar um peixinho agora Foi Olha, fisguei hein Ô bicho velho Ah, não acredito que escapou Não pode não Ai, tá brigando o bicho velho Olha lá Uma traíra e um mandizinho Olha Olha aí galera do céu ó Olha aí ó Olha aí ó Olha aí ó Foi embora traíra Sobrou o mandizinho aqui galera ó Traíra era grande Quarenta centímetro Aí galera ó Aí galera ó A Sônia também engatou mais um Vamos ver o que que é Ah Pegou nada Pegou nada Aí galera ó Lambarizinho e uma nhoca aí ó Isquei só arremessar Aí galera ó Beliscou, 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 beliscou e nada de correr Falei vou tirar pra ver se não me roubaram a isca Olha aí o que que era Foi pra vida Aí galera ó Minhoquinha pronta Só arremessar e esperar É galera Puxando aqui Acho que entrou mais um mandizinho Ah Foi pro enrosco Foi pro enrosco galera É galera Finalzinho de tarde aí ó Noite chegando Vamos recolher o material e vamos embora Pescaria aí não foi muito produtiva hoje A tensão aí era de fazer uma pescaria com isca artificial Mas Acabou que o tempo virou de uma hora pra outra aí Esfriou um vento gelado Aí viemos trazer um trato na selva nova aí Já demos uma pescadinha Sai uns mandizinhos Tá aqui a selva ó Vou jogar aqui na água Partiu pra casa Convido vocês aí A se inscrever no canal Ativar as notificações Curtir Comentar E compartilhar com os amigos Beleza galera Tamo junto Valeu Tchau Tchau